A CIDADE NO BRASIL A vida inteira eu me desconectei dos meus sentimentos, eu vivia num poço emocional, mas eu gostava daquele jeito, porque era seguro e protegido e ninguém me botava um boné tricotado, entendem? É, eu já tinha aceitado que ficar sozinha era o meu lance, mas depois uma coisa aconteceu, eu fiz amizades, eu fiquei noiva, obrigada, eu entrei pro clube da pipa alta, é. É, eu vou dar um conselho sobre sexo a 10 mil pés, nem tentem quando ventar muito. Eu penso nisso e me pergunto, eu era feliz? Eu era muito feliz de verdade, foi como me arrastar pra fora do meu poço emocional. E aí, o que acontece? Onde o universo me jogou? Isso mesmo, o poço. E por mais que a gente mude aqui embaixo, por mais que a gente faça a maldita cama ou passe o bastão da palavra, ainda estaremos presos no poço. E com o Bane, ainda por cima, esse cara aí. Ah, eu me identifico. Ah, não é que ela tem razão. Eu tive tanto trabalho pra sair de um poço só pra vir parar em outro. A vida é um grande poço de onde nenhum de nós escapa. Uma porra de um grande, inescapável poço. E é aqui que estamos presos pra sempre. Porra, a Hera tem razão. Nós temos que sair do poço! É, galera, vamos lá. Somos um grupo talentoso. Se cooperarmos, dá pra escapar. Se você não cooperar, esfaqueio você. Sensacional! Você falou do coração. Começou uma rebelião. 30 segundos atrasada. Vão ser francas. O Jorge Lopes não vai mais voltar. Aposto que não são o público dele. Eu estraguei tudo. Ou talvez não. Pera, tá na cara que você evoluiu no poço. Que tal você voltar e continuar se trabalhando? Talvez uma missão mais ampla. Eu tenho um gol. Ah, enfia lá, Bane. É, não roube o crédito pelo crescimento emocional dela. Ah, foda-se. Eu vou surgir. Epa, isso é mau sinal. Ai, cacete. Não vamos chegar a tempo. Segura. Escapa do poço! Porra, Bane! Merda, 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 merda! Não pode fugir dos seus problemas, Alegria. O ojo deixa você pesada. Só o amor nos liberta. Ai, era... Não, tudo bem. Não, não faz isso. Tenha uma boa vida. Se case, tenha filhos, batize de Arlequina. As meninas e os meninos. Arlequina! Viu? Dá super certo. Sabe que eu te amo. Tchau, Hera. Conseguimos! Conseguimos!